Novidade na área, pessoal. Pra quem não tá sabendo, nossas livesinhas a partir de hoje vai ser na twitch.tv barra thugfest com 2A. Já segue lá. O que estão aí nos comentários. Aproveita e me segue no Instagram também. Conto com todos vocês lá, hein. Tamo junto. É nóis. Os times sem ser o Brasil, tá ligado? Porque os caras não gostavam do Brasil, não. É mesmo, é? É eu. Caramba, porra. Ele tá me socando, mano. Ah, porra, menor. Ai, me ajuda. Errou. Ajuda, porra. Sai, sai, sai. Vagabundo. Ai, deixa eu fazer aí. Achei fácil. Nossa senhora. Tá de boa. Ai. Boa. Tem um cara que ainda tá reclamando, hein. É. Foda. Tem esse dor aqui, hein. Então bota na tua boca, hein. Fica quieto. Segundo patamar já tá com o vinílico colocado. As portas já estão em produção. Correto? Pô, pequeno. Pequeno é teu peru ou arrombado? Mal. Entendi. Não tinha necessidade alguma. Sim. Tem que terzer só de sentar lá. Tem que terzer. Tem que terzer. Tuba. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tava contra essa música? Ah, por isso que tá no meu subconsequente. E não tem arma não, tá? Porque é uma azul que não tem vídeo exato. Comunicação. Vambora, vamos pegar o veículo. Opa, tem cara por aqui. Um loot aqui, mano. M4 dropada aqui. Tô sentindo o cheirinho da jantinha. Essa aí eu vou empurrar. É só isso. Tá quente ainda. Que nojo. Mira na pedra comigo. Mira na pedra. M1 aqui, velho. Nossa. Não é isso. Botadão. Ah, meu Jesus. 30 segundos, técnico. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu tava olhando pro lado de SLR e ainda matei o cara, velho. Ah, não peguei as balas. Não peguei as balas. Não peguei as balas. M1 aqui, mano. Não, não peguei. Fala que não. Puta dentro. Puta dentro. Puta dentro. P nonprofit. Ai droga! Se fodeu! Deita no caixa com o 3! Sai! Meu Deus! Aaaaaaah! Caramba! Que caramba do caralho! Por favor! Me ajuda! Como carmebol! Meu Deus! Ei mano! Volta aqui! Você não vai voltar não mano! Eu vou voltar pra que mano? Vai tirar o carro mano! Vai ficar preso junto! Se vira ai mano! Ah droga! Ei mano! Volta ai mano! Ele ficou até tudo bem de nós! Eu não consegui entrar mais no carro! Eu não sei! 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 Ele é muito forte! Calma ai... REPEETE! REPEETE! MEU HEROI! MEU HEROI! Fala aí que nós já saímos vivos nessa era gel, porra. Olha o nosso em vivo aí. Graças a você, Reinaldo.